O que é o robô? Eu estou aqui hoje mostrando um projeto para vocês. Então, o intuito, o nosso objetivo é explicar o que é o robô e, principalmente, quais as fases, como a gente consegue chegar até aqui. Hoje, os colaboradores mais próximos são os dois, o Diego, que está ali com o operador de áudio na mesa, o Elan, que está aqui na frente, que desenvolve o PHP, o Igor, que também é engenheiro eletrônico, ajudando na construção da parte robótica, o Karen, que não está aqui, mas ele está lá fora, vai estar junto com a gente como impressora 3D, que é do pessoal do Rio aqui, e o Ian, o Ian está aí também, chegou, e ajudou a gente na parte do Arduino. Mas, o que é, e quando surgiu a ideia, vamos dar alegria. Então, eu vou contar uma história para vocês. Surgiu, na verdade, no final de 2015, o Ricardo Caspiro, que ele é o presidente da SEPS, estava fazendo uma palestra, um evento que teve aqui na Baixada Santíssima, e eu entrei em contato com ele. Na palestra, o tema era, o pessoal tinha que começar a criar tecnologia, desenvolver tecnologia. E eu, como engenheiro e professor, eu gosto muito disso, de criar dispositivos, fazer as coisas funcionarem. E eu conversei com ele e falei, olha, cara, eu estou já há uns dois anos, desde 2012, 2013, tentando motivar pessoas dentro da universidade ideal para eles criarem a própria tecnologia. E eu tenho sido frustrado em cada tentativa minha. É uma dificuldade tremenda. E o Ricardo já senti ideia. Ele falou, olha, por que a gente não tem, de alguma maneira, lançar um desafio? Uma espécie de olimpia rápida. Ele falou, olha, quem conseguiu fazer isso? Estudiu várias ideias, o premiar, a premiação de dinheiro e tal, e tudo mais. O Ricardo tem bastante espírito empreendedor. Vamos achar patrocínio, então seria legal. Mas, dentro das condições que a gente tinha, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que desenvolver um projeto. Que esse projeto, já que a gente não ia ter um prêmio de dinheiro, que, pelo menos, as pessoas se identificassem, né, de uma maneira altruísta, de uma maneira que fosse ajudar os outros. Daí surgiu a ideia de um robô da alegria, inspirado da ONG, chamada Doutores da Alegria. Então, o objetivo final, não é o objetivo principal, mas o objetivo final do robô aqui da Alegria, é, uma vez ele finalizado, bonitinho, a gente vai mostrar o projeto 3D que a gente tem para ele, é que ele seja utilizado pela ONG Robôs da Alegria. E o projeto todo, open source, né, e open hardware também. Então, open source, o código todo, a gente está disponibilizando. E open hardware, porque todos os diagramas de como fazer a construção também, a gente vai estar também disponibilizando para que depois, uma, sei lá, uma ONG que trabalha parecido com o robô da Alegria, ou um hospital que faz esse trabalho com criança lá em Manaus, né, um outro estado, vai conseguir puxar isso na internet e construir o mesmo robô. Tá? Então esse é o nosso objetivo, não o principal, mas seria o objetivo final do nosso robô. E no meio do caminho existem outros objetivos, que são o quê? Fomentar a criação de tecnologia, né, o desenvolvimento de tecnologia. Eu, pelo menos esses dois anos antes, de 2016, entre 2003 e 2014, tem até no Facebook lá uma comunidade chamada Santos Hacker Club, que eu ajudei a montar e comentar, a gente vai colocando notícias, mas o pessoal fica só naquele, naquela de postar, de curtir, de comentar, ah, que legal e tal, e quando você fala, não, vamos construir então, aí poucos que ficam realmente com vontade ou... E eu acho que é um negócio muito particular aqui da nossa região, porque em São Paulo a gente tem várias iniciativas, né, especialmente eu falo do Garoa Hacker Club, né, Garage Fab Lab, são iniciativas aí do mundo maker que conseguem reunir uma galera enorme, quantidade de pessoas grandes ali tentando desenvolver os seus próprios projetos ou projetos em comum. Então, esse foi, foi daí que surgiu a ideia, vamos construir um robô, sobre o tema aí, de um lado mais altruísta, tá, e no meio do caminho a gente vai desenvolvendo a tecnologia, tá, e vai fomentando a tecnologia junto com as pessoas. Aí a SEPS montou um logo e falou, desafio 2016, robô da alegria, né, eu fui até a SEPS, que é a Associação Startups e Credores da Baixada Santista, falei lá o tom sobre a internet das coisas, fiz uma demonstração lá com o Raspberry Pi, na verdade, né, que não é o robô da alegria usa, o robô da alegria usa o Arduino, pra vencer e motivar as pessoas, a gente lançou esse desafio. Fizemos a primeira reunião, a gente conseguiu um espaço lá no SESC, né, e fizemos uma primeira reunião em janeiro de 2016, janeiro desse ano. Juntou bastante gente, né, alguns ainda estão no grupo, outros participaram só da primeira reunião, tá, mas foi uma primeira reunião bem produtiva, foi uma primeira reunião que a gente falou bastante da parte de concepção do projeto. O que que a gente vai construir? Vai ser um robô de perspectiva de atura, vai ser um robô, né, pequenininho, vai ficar pulando na mesa, a gente não tinha essa noção. Foi aí que a gente envolveu também e chamou o Alexandre Cortez, que é um dos organizadores aqui do evento, né, que ele trabalha em uma ONG que nem essa, não é os doutores da alegria, mas é uma ONG parecida que trabalha com esses voluntários, né. E aí ele ajudou, ele foi o nosso chamado Product Owner, né, quando a gente trabalha com a metodologia Scrum, ele foi o dono do projeto. Ele que foi o nosso cliente, vamos dizer assim, ele que foi passando instruções. Falou, não adianta fazer um robô grande, porque lá nos hospitais não tem muito espaço pra ele ficar transitando, né, os leitos são muito pequenos, não pode ser tomada, porque é uma, ó, eu tento ligar o amplificador lá pra cantar no hospital, é um fato de chamar tomada, então tem que ser autossuficiente, tem que ter uma bateria. E aí a gente começou a enencar vários requisitos, vamos dizer assim, pro robô que a gente queria construir. Saiu um primeiro layout, né, saiu um primeiro desenho, não sei se dá pra ver mais ou menos ali, a ideia era ser só uma cabeça, né, com os olhos mecânicos mexendo e sobrancelhas, e um tablet, segurando ali um tablet pra criança poder ficar ali interagindo. Esse foi o primeiro rascunho, a primeira ideia que a gente teve, tá? Dessa primeira ideia, né, já passava ali um mês, em fevereiro de 2016, em janeiro saiu todo mundo motivado, todo mundo falou, ah, eles vão fazer, vão acontecer, vai, vai, não sei o que, vamos construir, né, o novo robô ou tal, pá. De repente, as nossas vistas de discussão, vistas do WhatsApp, quem mandava mais nada e tal, ficou um marasmo, quase que completo. E nesse meio tempo, o pessoal só discutindo como é que a gente vai fazer o layout. O pessoal todo não, na verdade, uma, duas pessoas só ali, fora das nossas vistas de discussão, que acabavam lá discutindo. A gente sentiu essa falta de interesse. Foi um mês, um mês, um pouquinho, né, com muita falta de interesse, o robô ficou aí pensativo, né, e o tempo indo embora. Foi um momento que a gente até achou que falou, isso que eu falo de par, isso aí não vai acontecer, né, aconteceu isso mesmo de verdade. De fevereiro, o que a gente conseguiu sair, né, e trazer pra março, foi o primeiro layout, né, que não foi um layout colaborativo com muita gente, porque o pessoal com a gente deu uma parada de contribuir. E aí uma ou duas pessoas se reuniram, né, e aí a gente vai ter o... o Guineiro, né, que trabalha com o Diego, um colega nosso, que ajudou a gente a fazer esse primeiro rascunho do que poderia ser o robô da alegria. E aí a gente falou, ah, legal, o tamanho é pequenininho, então, em vez de ser mecânico, seria difícil fazer aqueles olhos mecânicos, a sobrancelha mecânica mexer, a gente pensou num painel de legs, né, então a gente vai expressar a faça através dos legs, um tablet na barriga pra criança interagir, umas rodinhas pra ele poder andar, então daí surgiu, e a gente conseguiu fechar mesmo a ideia do robô da alegria, foi em fevereiro, em março, né, na nossa segunda reunião. Na segunda reunião, o pessoal foi lá. Como é que foi também essa segunda reunião? Essa segunda reunião foi marcada, o que a gente conhece, né, as pessoas que estão no grupo, então o Ian ou o Elan, estão até aparecendo naquela foto lá, eles já sabiam mexer com o Arduino, e eu sabia mexer também com o módulo HC05, 06, que é o módulo Bluetooth. Aí ele falou, legal, então vamos aproveitar esse conhecimento que a gente já tem, e aí a gente vai fazer uma integração entre o tablet e o Arduino via Bluetooth. Esse é o primeiro passo pra gente conseguir começar a construir o Arduino. E aí, nessa reunião, a gente tava fazendo isso, só plantou o Word ali, e fazendo um código pro Arduino pra trabalhar com o Bluetooth e fazer essa interação. não tinha face, não tinha nada, a gente só tinha ali, mandava um sinal, por exemplo, 01 pro Bluetooth, e o Bluetooth foi fazer um LED acender ali no Arduino. Então a gente tava testando essa comunicação aí entre Arduino e Bluetooth. Em março, depois da segunda reunião, a gente falou, a gente precisa fazer a parte da face, né, vamos de alguma maneira fazer essa face acontecer. Aí, eu particularmente, consegui montar esses primeiros dois olhos, né, e o engraçado foi essa reação que deu esses dois olhos. O grupo, né, que eu falei pra vocês, de fevereiro pra março, deu uma queda de produtividade, não é nem produtividade, queda de interesse mesmo, as pessoas parecem meio que se apujentaram, mas quando eu peguei essa foto, mandei o grupo do WhatsApp que a gente tem, né, e depois mandei esse videozinho aqui simulando esses olhos, né, isso gerou, né, coincidentemente ou não, sei lá, mas parece que o pessoal começou a se movimentar e falou, olha, é possível fazer, parece que já tem alguma coisa viva ali, isso aí deu uma motivação maior e a partir daí de março, realmente, a gente conseguiu produzir mais coisas. E aqui, esses olhos, só tem o Arduino, só a programação do Arduino, controlando aquela matriz de LEDs, era só isso que ele fazia, né, não tinha nenhuma integração de Bluetooth e Wi-Fi como a gente tem hoje aqui, tá. Dali, desses dois olhos, surgiu uma primeira versão aí, que a gente brincou chamada de versão Minecraft, né, meio quadradora dele, eu queria testar pra ver como é que ficaria realmente as fases, aí eu peguei um papelão, uma caixa de papelão que eu tinha, e aí cortei e colei a minha matriz de LEDs pra começar a ver como é que ficariam essas fases, né. O Guilherme, né, além de fazer aquele layout, ele também desenhou todas as fases pra gente, pra demonstrar emoção e tal, e a gente precisava programar essas fases aí, tá. Aí já na nossa terceira reunião, lá em abril, né, já tá ali com ele, com a face montada, né, com o Minecraft, aí tá o Diego, o Diego já também se empolgou, começou a fazer um aplicativo, né, utilizando o C-Sharp, né, que você utilizava naquela época, né, pra fazer a comunicação de Bluetooth com o Arduino. E aí ele começou a testar algumas fases, né, ele montou lá uma interfacezinha, gráfica com o C-Sharp, e aí eu quero a face dele contente, aí complicava o meu Bluetooth e mudava a face da versão Minecraft aí, né, que a gente tem do robô, tá. Então, toda a progressão do projeto, ela foi feita no tempo livre das pessoas, né, a gente não tá aqui representando nenhuma empresa, nenhuma instituição de ensino, o canal tem os seus afazeres fora do projeto, né, a gente consome o nosso tempo livre pra contribuir um pouco pro projeto, e durante as reuniões é que a gente tenta consolidar as coisas. que nem eu montei lá a face, o Diego naquela época montou o aplicativo C-Sharp, e aí a gente marcou uma reunião, a gente conseguiu fazer uma reunião por mês, que a gente gasta aí duas, três horas de um sábado, onde a gente tenta integrar as coisas, tá. Tem vezes que é muito produtivo, tem vezes que não é, isso é normal de tudo quanto é projeto. O objetivo que é, vocês também conseguem, se vocês têm uma ideia, conseguir um pouco pro tempo livre de vocês, e vocês também conseguiriam criar qualquer tipo de projeto. Aí na nossa terceira reunião já em abril aparece o Igor, né, auxiliando a gente um pouco aí da parte também do Arduino. O Igor a gente conheceu num evento que teve no CESC de Arduino, né, ele apresentou um projeto dele bacana lá sobre meteorologia, né, ele consegue captar alguns dados de clima e jogar isso pra internet, né, utilizando o Arduino e o Wi-Fi. E aí entrou no projeto pra gente e começou a agregar conhecimento que ele tinha, a gente também aprendeu com ele. Então, hoje, o robô da Alegria utiliza, não mais Bluetooth, utiliza Wi-Fi pra se comunicar através de uma plaquinha que é o SP8266, né, muito dessa tecnologia a gente aprendeu, né, com o projeto do Igor trabalhando com a gente, tá. Então, a gente tem que começar a captar o melhor que a gente tem as pessoas pra formar um projeto, construir alguma coisa. Aqui tá a versão, né, do aplicativo C-chave, que o Diego tinha feito, tá. E aqui também a gente gastou um tempo desenvolvendo aplicativo pra celular, né. Na verdade, a gente usou o MRT App Pay Inventor, que o Ian já tinha utilizado o projeto dele, a gente aprendeu um pouco disso daí e aí a gente desenvolveu com o MRT App Pay Inventor essa primeira versão. Ainda tá usando Bluetooth, né, você nota ali que tem um botãozinho lá, conectar Bluetooth, e aí ele clicava nos botões e as faces iam mudando, que é face leve, face triste, e por aí vai. Isso a gente tá falando de abril de 2016, né. Surgiu uma preocupação também com o projeto todo, ele é open source e open art, pra gente ter que começar a documentar isso daí. Não dá pra ficar ele só montando, né, a gente precisa criar algum tipo de documentação. E aí a gente começou a utilizar aqui o Fritzing, né, foi até o Igor que fez esse diagrama com o Fritzing, que também já tá ultrapassado, tem uma versão aí mais atual dele, tá. E aí a gente tem o controle das cinco matrizes de LEDs, mais o módulo Bluetooth aqui, tá. E os dois servos de motor que serviriam pra controlar os braços de motor. Inicialmente eram dois, hoje a gente tá trabalhando aí com quatro servos de motor pra fazer aí, né, o movimento dos braços. Olha lá, já tá movimentando todos os bracinhos dele aí, né. Tudo isso comandado aí de Wi-Fi através dos computadores, tá. Em maio, a gente, como a gente já tinha superado essa fase da parte de eletrônica e também uma fase de comunicação, né. Eu falei, ó, eu já tenho a forma de comunicar eletrônica e já tenho também uma aplicação que eu consigo de alguma forma em comunicar via Bluetooth e Wi-Fi, né. Com o dispositivo, no caso do Google, a gente tem que começar a se preocupar com a parte 3D, com a parte de carenagem. E aí, foi, começamos a modelar. O Igor, de novo, nos ajudou bastante a fazer essa modelagem. Aqui, a gente tinha utilizado a AutoCAD 123, né. 123 Design. 123 Design, né, pra fazer esse primeiro esboço aí. E esse é o nosso objetivo. O objetivo do robô é que chegue, de certa forma, e fique assim, tá. Hoje a gente tá nessa fase aqui do robô, que hoje tá faltando fazer essa carenagem dele, fazer esse fechamento dele, além do controle aí de algumas rodas pra fazer esse movimentar. Hoje ele é estático, ele fica parado, porque ele tá aqui em cima da mesa, tá. Em maio, também, começou a surgir uma necessidade, né. Eu falei pra vocês que a gente já tinha superado a fase de eletrônica, a gente já tinha superado a fase de entender como é que funciona. Mas a gente precisava deixar isso de uma maneira estável. Que era um fio pra lá, um fio pra cá, né, uma fita crepe ali e tal. Mas isso já tinha necessidade de montar o que a gente chama de Shield do Arduino. Que é uma placa que você conecta em cima do Arduino. Então, além do primeiro esboço, né, a gente tava montando um Shield pra fazer a conexão do S2266 e dos servos motores. Além da matriz LEDS, tá. Hoje ela tem uma placa mais bonitinha. Quando a gente tiver ela na cidade, vocês vão poder ver, né. Eu não vou mexer aqui, mas aqui atrás tem um Shield bonitinho ali conectado atrás do Arduino, tá. E a gente tava com a ansiedade. Isso que é bacana também em projetos desse estilo, vamos dizer assim, que a gente pode chamar que a gente utilizou um Shield Maker, né. Você já ouviu falar do movimento Maker, faça você mesmo. A gente falou, pô, a gente quer ver o que aconteceu. A gente quer ver o formato das coisas. E aí a gente já tinha uma matriz LEDS já meio que montada e já exibindo as fases. Aí a gente falou, pô, vamos tirar aquela versão Minecraft e vamos ver como é que ficaria. Então a gente pegou ali uma circunferência de isopor, né, que ela já é aberta de dois lados. E aí a gente encaixou as matrizes LEDS ali embaixo e aí depois fechamos mais ou menos elas pra ver o efeito que causaria, né. Como é que ficaria. Então futuramente, hoje a gente não tem, mas vai vir aqui uma espécie de um capacete ao redor do robô, né. Com um acrílico, vamos dizer assim, né, que vai tirar esse efeito que hoje a gente vê ponto a ponto a matriz LEDS. Quando a gente joga, né, um filme na frente da face e essa matriz LEDS a gente já não vê tanto, a gente começa a ver só um desenho, né, rítido, né, transparecendo a face do robô, tá. A gente também, além da face a gente queria ver o que? O esqueleto do robô. Então nosso amigo Igor, mais uma vez aí, pegou uns acrílicos que ele tinha e tal e tudo mais. E aí ele conseguiu montar os servos motores. Aí nesse vídeo foi o primeiro teste que ele fez. O shield ali já tava bonitinho ali com o ar do gino. Ele pegou um teste de acrílico e começou a mexer e testar. A gente não tinha aplicativo ainda pra celular, né. Aqui era mandando através de wi-fi mesmo, né, só tava usando wi-fi aqui. Mas ele não tinha usado o código JavaScript pra fazer essa comunicação, né. Mandava sinais separados de wi-fi. Tinha um aplicativo que mandava isso, tá. Então nós estamos aqui em junho de 2016, tá. Em julho de 2016, a gente falou, vamos integrar isso. Eu tenho a cabeça, né, você tem o esqueleto. Vamos juntar essas coisas e vamos começar a trabalhar o aplicativo pra controlar, né. É isso daí. Mais uma vez, ressalto. Tudo isso dentro do tempo político que cada um tem, né. Estão desenvolvendo, sei lá, cada um na sua casa, no seu espaço. E aí depois, uma vez por mês, a gente se reuniu. E legal o espaço do SESC lá, que o SESC conheceu ali, não sei se o pessoal conhece. O SESC, ele tem lá o chamado ETA, Espaço de Tecnologia e Artes, né. Onde o espaço fica aberto, as pessoas transitam ali por ali. E é bacana porque enquanto a gente tá montando, vem crianças interagindo com a gente, programa robô, vem gente, né, vem pessoas interessadas na tecnologia. Ah, o que você tá usando? Tá usando armazinhos e tal. A gente tem mais duas pessoas que não cuidaram de hoje. Então, o que a gente conheceu lá, através do SESC, né. Então, a gente precisa desses espaços, né, algo que a gente chama de espaço maker, né. Pra fomentar essa tecnologia, né. Essa criação de tecnologia. Quando as pessoas olham e vêm funcionando, elas se sentem motivadas. Pô, se os caras não conseguem fazer, eu também consigo fazer, né. Deixa eu começar a me agregar. O Paulo que tá aqui também na frente pra eu conhecer o evento, né. Uma reunião dessas aí no SESC. Acho que foi até essa que a gente juntou a cabeça com o esqueleto. Que foi um desastre que a gente não conseguiu porque a cabeça era muito grande. Ele pendia pra frente, né. Ele até funcionava, mas ele não tinha que ficar segurando, né. E aí a gente, durante o mês de julho, foi até o Igor de novo, né. Pegou ali, levou a cabeça pra casa, né. E aí montou, mas montou só a parte de acrílica. Tirou aquele cabeção de isopor que tinha. E montou uma face de acrílico, né. Uma placa de acrílico segurando a matriz LED pra juntar o esqueleto, né. A camisa. Um grande ganho que a gente teve aí em julho também foi na codificação do Arduino. Codificação do Arduino quanto a matriz LED. Ele tinha um certo delay que mostrava ali na hora de desenhar. E aí o Igor conseguiu, né. Parece que montar essas faces de uma maneira bem mais rápida. Essas são todas as faces que o Arduino, o robô consegue fazer hoje. Todas essas faces foram desenhadas lá atrás pelo Guilherme, né. Que é o marido de Diego. A gente só montou elas ali. E a gente descobriu também. A gente não, foi até médico do Igor. Que antes a gente tava exibindo a matriz LED coluna por coluna. E demorava muito pra montar a figura, né. Montando linha a linha, né. Quando isso estiver errado. Mas montando linha a linha ele fica mais rápido. A gente conseguiu até fazer esse peito de boca, de descomunicado. Quando ele falou que a gente tem que o robô fale. Ele fica, né, com aquela... Uma espécie de um raiozinho passando ali na boca. Em julho também a gente começou a parte de impressão 3D. A gente falou, pô, a gente tem que começar a fazer a carenagem. Vamos começar por onde. E aí surgiu a ideia de começar pelos braços. Os braços tão gordinhos ali no robô e tal. E aí o SESC, casou com o SESC desde maio, acho que foi na verdade maio e junho. Eles adquiriram uma impressora 3D que é a HapHap. E aí a gente começou a utilizar lá a parte de impressão 3D. Aqui a gente também tem um vídeo falando, mostrando aí ó... A impressão de uma parte do braço. Tá? É uma tecnologia bem bacana. Eu não conhecia nada de impressão 3D. Né? É... O Igor já tinha uma noção, aprendeu com o pessoal do SESC. Depois o pessoal da CRIAPI, né? O César tá aqui, né? Tá CRIAPI. O Carlos também tava lá na mesa com a impressora 3D. A gente desenhou a peça e começou. A gente viu que é uma tecnologia que ainda tem muito a melhorar. Tá? Não é uma coisa perfeita. Nem a gente acha que a gente tem a noção da impressora de papel. Não é bom, a impressora vai sair perfeita. Tem toda uma certa dificuldade normal que a gente tá pedindo pra peça sair perfeita. Né? Então... Em agosto, até porque a gente começou a trabalhar bastante com o 3D. A gente fez uma outra reunião, a nossa sexta reunião. Que foi lá no espaço CRIAPI. Lá em São Vicente. Com o pessoal do CRIAPI. Onde que eles deram uma explicação melhor de como é que funciona. A impressão 3D. Portadora CMC também. Eles tem uma portadora CMC lá. A laser. Tá? E... Deu caro de uma professora de mecânica. Deu, né? Deu umas dicas. Eles falaram, essa estrutura aqui de acrílico não tá legal. Vamos tentar fazer de uma maneira diferente e tal. Como eles tem uma impressora lá de CMC. Ele falou, ó. Tem uma impressora aqui. É... Uma portadora CMC. É... Que é... Que a gente tem aqui hoje. Explicou qual software que a gente tem que utilizar e tal. A gente imprimiu uma primeira base. Lá. Né? Que é uma base em MDF. Só pra fixar o robô no acrílico. O... Fizemos o redesenho do... No esqueleto tem acrílico mais MDF. Né? Então é bom ressaltar isso. Toda essa parte mecânica. É... Tem uma parte digital antes. Que a gente tem que modelar o objeto. A gente tem que modelar em 3D. Tem que modelar em 2D. Pra depois chegar lá. No dispositivo que ele sair impresso. E aí o vídeo que eu vou apresentar pra vocês. É... A empre... O corte dessas peças que a gente tá utilizando aí. Né? Utilizando... CMC a laser. Muito bacana. O corte todo feito a laser. Vai queimando ali a madeira. E vai formando as peças. Daí surgiram novas ideias também. Então aquela fase, né? Que a gente tem. Naquele esqueleto de acrílicos. A gente não tinha como segurar o tablet. Daria surgir a ideia de criar um suporte. E esse suporte ele é variável. Porque a gente não sabe. Aqui é um tablet de 7 polegadas. Mas daria pra colocar um de 10 polegadas. Daria pra colocar até um celular aqui. Diminuir um pouquinhozinho. Ficaria o celular no barrigo do robô. Então aí vão surgindo cada vez novas ideias. A nossa última reunião que foi em setembro agora. Toda reunião que a gente faz vai ser o segundo sábado do mês. Então segundo sábado de setembro. A gente se reuniu de novo lá no SESC. E foi até legal que tinha umas crianças lá. A gente já conseguiu desenvolver um primeiro joguinho do robô. E o módulo de interação. Então tem um módulo que esse. Que provavelmente vai ficar disponível ali no estande. É um aplicativo no tablet. Que você pode selecionar. Eu quero a face tal. Ele mostra a face. Eu quero que ele levante o braço. Você vai controlar o robô através do tablet. E a gente também tem um primeiro joguinho que a gente fez. E a gente foi legal que foi espontâneo. As crianças lá. Não sei se elas que estavam interessadas. Ou o pai. Porque o cara veio também conversar a gente sobre o projeto. Mas quando elas olharam o robô. A gente começava a aplicar espontariamente. Então quer dizer. O objetivo que a gente quer lá no final. De atingir. Né. Crianças com problemas. Né. Tem um momento ali. Que elas possam se distrair. Eu acho que a gente tem uma boa probabilidade avançada. Realmente chamou uma boa atenção das crianças. Esse é o vídeo do jogo. Que é um joguinho que a gente baixou. E fez um teste. O Igor conseguiu botar ele para funcionar. E adaptar ele com o robô. Né. Mas existem ele e outras ideias. Né. De jogos para ele. A gente até estava conversando aqui nos bastidores. De conversar com o pessoal do PHP. Que é um grupo de PHP aqui em Santos. Que vai estar ali também nos estandes ali apresentando. Eles montarem uma espécie de SDK. Esse pacote de desenvolvimento do robô da alegria. Né. Porque nem sempre o cara vai ter um robô ali. Para ficar testando a interação. Né. Com o Arduino. Então a ideia é simular o robô em software. Utilizando PHP. Porque tudo que o robô faz. É de Wi-Fi. É o Android. Mandando uma requisição de Wi-Fi. Utilizando o caso aqui. Utilizando o pacote REST. Né. Via Wi-Fi para o Arduino. E o Arduino processando aquela informação. Então ele recebe lá. Sei lá. A. Levanta o motor. B. Levanta o braço. C. Outra face. Né. Então a gente quer que. A gente precisa criar uma versão de software dele. Tá. Para que praticamente outras pessoas que gostem de desenvolver games. Desenvolvam games. Para interagir com o robô da alegria. E aí tem ele. Ideias. Uma ideia bacana que a gente estava conversando seria. Criar um aplicativo para o Android. De uma maneira que utilize a câmera do Android. Que emite os movimentos da criança. Criança levanta a mão. O robô também levanta a mão. Né. Se for mais além disso também. A gente sabe que é possível. Trabalhar com reconhecimento de face. A criança sorria. O robô sorria. A criança faz com uma cara de triste. Também triste. Para a gente começar a ter jogos mais interativos. Aplicativos mais interativos com o robô. Tá. A mensagem que eu quero passar para vocês. Né. Gente. Faça acontecer. Hoje tem muita tecnologia disponível. Internet também. Tá. Que na minha época o de estudante não tinha. Que existia um gap muito enorme para chegar. Até você conseguir construir coisas que a gente está construindo. E hoje está tudo muito fácil. Disponível pela internet. Open source. Vídeos no Youtube. Né. Então o que a gente tem aqui. Eu vou deixar a parte técnica para discutir. Quem quiser tiver interesse. A gente vai estar ali. Né. Ah. Como é que você fez a comunicação. Como é que você fez aí o servo motor funcionar de tal jeito. E tal e tudo mais. Eu vou deixar para discutir dessa informação lá. Só para procurar a gente. E em termos gerais que a gente utilizou. A gente utilizou. A gente utilizou o Arduino Uno. Né. Que é o meu computador. O SP8266. Que faz aí. A parte de Wifi. Do Arduino. Com a plaquinha Mach 7.2.19. Mach 7.2.19. Mach 7.2.19 é um. Uma dessas. Matrizes aí. De LED. A gente utilizou o HTML5. De query. Para fazer os aplicativos que a gente tem hoje disponível. Né. Com exceção do jogo. Que o jogo a gente utilizou aí. O Android Studio. E a parte de modelagem toda. 3D. 2D. Né. 3D com autocagem 2.3. O 2D na verdade é um outro software. DraftSite. 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 Né. Que gera lá o. O S. O. DxF. 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 Que é uma extensão do arquivo. Para mandar para o portador CMC. Né. Toda a documentação. A gente está disponibilizando. Através do BitRAM. Então tem lá. Se você já tem a conta do BitRAM. Quem é criado no BitRAM. Procura lá. Robô da Alegria. Tem todo o código fonte. A gente está disponível lá. desde o Uno, o HTML5, até o jogo lá do Android Studio, a gente está lá. A gente tem uma página no Facebook, é o Robô da Alegria, a gente está sempre divulgando quais são as próximas reuniões, o que mais precisa ser feito, ideias, a gente está sempre divulgando. Então, pessoal, participe! Então, vem o canal aí para vocês, entre lá, comece a ajudar a gente, você vai ganhar aprendendo ao mesmo tempo, mas está desenvolvendo um projeto bacana aí, que tem um cunho social bem legal, tá?